Graças a Deus, pessoal. Passando aqui para reforçar, não saiam do isolamento social. Ainda é cedo. O isolamento social é a única arma efetivamente comprovada para se atenuar e diminuir os números e as mortes dessa epidemia pelo Covid-19. O isolamento vertical será muito bom num futuro próximo, mas não agora. Por favor, continuem no isolamento social. Vamos deixar a política como a política e a ciência fazendo ciência. A política cuida de distribuir corretamente os benefícios que a ciência trará. Mas quem vai fazer é a ciência. Graças e paz.